Com mais de 5.500 casos confirmados do novo coronavírus, Sertãozinho deu início a um estudo que busca mapear o avanço da doença no município. As equipes da Secretaria da Saúde, em parceria com a USP de Ribeirão Preto, estão colhendo amostras nasais e de sangue de 300 moradores de diferentes regiões do município e também do distrito de Cruz das Posses. Os dados levantados serão importantes para viabilizar ações futuras. Vai ajudar bastante, né, para ter uma ideia de quantas pessoas já pegou e eu acho que as pessoas ficam mais, é, para se cuidarem também, né, que nem, eu vou ficar sabendo se eu peguei, se eu não peguei, como que eu vou fazer daqui para frente, né, eu acho que para mim vai ser bom.